Música Mais uma vez estou chorando Por causa de você Eu não estou mais aguentando Você parece que não vê Não vê Não vê que eu te amo Que estou carente E precisando De você Me faz sentir culpada E dos seus erros Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem ama sempre sou eu Pra você não me faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde Sempre sou eu Pra você não me faz Me entrego demais Você nem liga É Mais uma vez estou voltando Por causa de você Eu também andei chorando Só você não vê Não vê Não vê que eu te amo E eu também estou precisando De você Me faz sentir culpado Os meus acertos Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem erra Sempre sou eu E pra mim tanto faz Você se entrega demais E eu nem ligo Você não vê Você não vê que nesse amor Quem paga Sempre sou eu Você me culpa demais Eu sofro demais Pois eu me ligo Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde Sempre sou eu